Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e agora vem uma bomba! Pois é, ex-ministro de Lula, Gonçalves Dias, deixa a Polícia Federal após depor por mais de 4 horas e tudo pode vir à tona e a casa cair para Lula, infelizmente. Vejam só pessoal, oitiva do general da reserva aconteceria na segunda-feira, dia 24, mas o depoimento foi antecipado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só pessoal, o ex-ministro do gabinete de segurança institucional da GSI, da presidência da República, o general Gonçalves Dias prestou depoimento nesta sexta-feira na sede da Polícia Federal em Brasília. A oitiva durou cerca de mais de 4 horas e o militar foi ouvido sobre a presença do Palácio do Planalto durante os atos de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadir e predadas. Como a Jovem Pan mostrou, gravações do circuito de segurança do prédio mostram o então ministro do governo Lula caminhando entre os invasores no terceiro andar do Palácio, na antessala do gabinete do presidente da República e dando orientação para a saída de emergência aos manifestantes. Nesta sexta-feira, Gonçalves Dias estava acompanhado de seu advogado e não conversou com jornalistas na entrada e na saída do local. Inicialmente o depoimento do agora ex-ministro à superintendência da Polícia Federal aconteceria na segunda-feira, dia 24, mas foi antecipada por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF. O então ministro-chefe do GSI pediu demissão do cargo nesta quarta-feira, dia 19, após o vazamento de vídeos. Pois é, ele havia sido indicado ao cargo por Lula em dezembro do ano passado, sendo considerado uma pessoa de confiança do atual chefe do executivo. A primeira pessoa que eu queria chamar é o Gonçalves Dias, que foi chefe da minha segurança por oito anos e será agora ministro do GSI, afirmou o mandatário na ocasião. Vejam só, antes disso, o militar já havia atuado na segurança pessoal do petista durante seus dois primeiros mandatos, de 2003 a 2009, como secretário de Segurança da Presidência da República e na gestão de Dilma Rousseff do PT. Em 2022, Gonçalves Dias voltou a atuar na segurança de Lula durante a campanha eleitoral. O general é o primeiro-ministro do terceiro mandato de Lula na presidência a cair. Olha aí, pessoal, a situação de Lula não está nada fácil e tudo pode ser descoberto a partir disso. Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.